O guerreiro lendário com poder sanguinário com o meu punho eu acabo, eu sou o Akuma, rei, Akuma, rei, Akuma Esse jogo não tem o Akuma, mano, eu vou jogar com esse cara que parece com o Rio também Easy, normal, mano, o Venom, eu vou enfrentar o Venom, e o Zangief também Ai, caramba, que tanto assistiu o rap do Rio, rei, 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 esse é o primeiro Perfeito, perfeito, já dei um perfeito nesse corno, só tô vendo ainda, ah, mano, eu consegui dar o perfeito no Zangief, aqui, ó, ai, filho da puta Nossa, esse vento tá parecendo um Scorpion, velho Maduga Ô, corno, não para de ficar travando toda hora Eu quero fazer aquele copo lá, ai, meu, que o Rio solta Nossa, meu, velho, tá apelando, ai, meu Ah, mano, para de ficar lento, meu Eu vou botar o botar do Vino Sem chamar o Taldinho Tá, os dois foram em quase, meu, 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 meu Quem é o próximo? O lendário, o conguerreiro, o sanguinário, eu sou o Akuma, rei, Akuma, rei, Akuma Meu Deus do céu, que que é isso? Tá, velho Nossa, Hadouken 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 Capitão comando Hadouken aéreo Esses inimigos, engraçado, ficando, olha, são muito chatos Um foi É, caraca Ihuuu Esse é o outro cara que faz isso aqui Olha o que bonito Olha o que bonito Nossa, que isso Olha esse poder foda, velho É, riu e tinha ganhado Tá parecendo que é o riu Versão Versão Tá parecendo que é o riu Versão Sou Akuma Hei, Akuma Hei, Akuma Hei, Akuma Ele joga com o riu Ele é o personagem principal do Street Fighter Pô, viadão É, tem gente que fala que eu não sei jogar Street Fighter Então isso aqui é o que, velho Ah, mano Que é chato Só Só Tira aí, cê gordão Oh, meu pai do céu Nossa, esse dano aqui é absurdo Ai, meu Deus Nossa, que vai tirar dano, né Hulk Sobrou mais um aqui, ó Fala sério, esse personagem Esse personagem que eu tô jogando, Jim, ele é muito forte Stready Hydro Carapelão, mano Colocou continuar, né Não foi dessa vez, pô Tá ouvindo aqui, eu não gosto de tô vendo, ó Tá travando essa porra Vou jogar com a Sucubus A Sucubus E com o Mega Man A Sucubus é uma loli porra, mano Morgan O que? Que porra é essa aqui? Ah, meu Deus, isso aqui tá muito lento Eu fui da puta Puta A Sucubus A Sucubus É, caralho É caralho, velho, esses dois são chatos Ah Rokiku A Sucubus Esse inferno é puta Que parece só dupla, o inferno O Lendário Com poder sanguinário Só o Akuma Akuma Que porra é essa Sucubus É uma safada, tá Ó o Gambit Ele é Jack Smith vou ver ele e tchuli Não, ele tem que se escolher aqui Ah, que porra, esse cara aqui É uma copia do Aaron Black E o cara aqui É uma copia do Aaron Black É uma copia do Aaron Black E o cara aqui É um sangue enorme É uma coma Meu Deus O Hulk acabou comigo Meu Deus Mano do céu O que que é isso Os dois são uma pilão Wolverine Gambit Capitão América Venom Rock Jim Spider-Man Torra Esse cara da espalha é muito pilão Merda que merda Merda que merda O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? o que o rio tá fazendo ali velho o rio tá mexendo com a banda cara isso não pode não